Se você chegou a ter esse vídeo, é porque você está buscando uma nova casa de aposta confiável, que realmente paga, que realmente não está aplicando golpe em ninguém, tá? Ela é uma casa nova, tá? Que muitas pessoas estão utilizando e ela está com uma assertividade muito legal. Por que uma assertividade muito legal? Se você não sabe, uma casa de aposta, quando ela inicia, ela é mais fácil de você lucrar. Por quê? Porque quando uma casa é nova, ela precisa crescer. E para ela crescer, as pessoas precisam ganhar para começar a divulgar a casa. Fala assim, pessoal, essa casa aqui realmente está pagando, essa casa é nova, tem bônus. Inclusive, essa casa tem bônus. Você deposita, você até triplica a sua banca já de cara, tá bom? E o que acontece depois, quando a casa vai pegando mais usuários, a casa vai tendo mais tempo de mercado, ela entra na parte de recuperação. Sim, existe isso nas casas de aposta. Se você não sabe, fique atento. Quanto a casa for mais velha, mais tempo que ela está no mercado, ela vai ter, sim, essa função ativa para ela começar a recuperar tudo aquilo que ela deu para os usuários. Então, por isso, é muito importante você estar sempre atento às casas novas, porque são mais fáceis de você lucrar, são mais fáceis de você ganhar. E sempre é atento se realmente dá bônus, se realmente é confiável, se realmente vale a pena. Tem uma nova plataforma que se chama VGBet, tá? Eu vou deixar o link aqui dela na descrição desse vídeo. Você fazendo o seu cadastro hoje, depositando, você vai conseguir até estar triplicando a sua banca. E essa plataforma, além dela ser muito confiável, ela tem diversos prêmios. Você depositando apenas R$1, você consegue estar participando de vários sorteios, de várias premiações que eles são sorteados diariamente no Instagram deles. É uma plataforma que está se diferenciando no mercado, porque ela pensa nos usuários que estão ali também para ganhar, tá? Porque se você não sabe, casa de aposta vive de lucro. E para ela ter lucro, você precisa perder. Porém, essa casa de aposta está no início e para você lucrar, a sua chance é agora, tá bom? Então, pessoal, vou deixar na descrição desse vídeo o link dessa nova casa que vocês vão lá, se cadastram, façam seu depósito, joguem, façam o seu lucro do dia, tá bom? Mas joguem com consciência. Se você tem uma estratégia, segue ela. Não faça nada na loucura para você também não sair perdendo, ok? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, deixe um like, um comentário e fiquem com Deus.